Oi pessoal, estou aqui no apartamento já da Rotoneleiras, vou mostrar um pouquinho do que nós temos aqui, um prédio muito bacana, sol da manhã e vamos ver. Então, vamos lá. 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 É isso. Vocês gostaram? Então, vamos marcar uma visita para os seus clientes, ok? Para você também que procura um imóvel nesta região. Até mais!